Boa noite telespectadores, iniciamos 2013 aí há poucos dias e já estamos chegando quase ao final do primeiro mês, passa tudo muito rápido, mas nós continuamos aqui com o nosso plantão Unimed, sempre de plantão, não é Eduardo? O médico não para. Não, não para, nem no verão. É verdade, e as perguntas também não param de vir para nós mesmo no verão, perguntas inerentes à época e outras que são assuntos sempre na vida de muitas pessoas, como por exemplo os diabéticos. E uma das nossas muitas perguntas, algumas de nossas muitas perguntas, vem justamente de nossos telespectadores, que andaram vendo por aí alguns tratamentos, que talvez curem o diabetes, como eles nos referiram, não é? Como por exemplo, terapia com células-tronco, cirurgia de diabetes e também uso de algumas medicações aí. Nós gostaríamos de saber de ti, que é especialista na área e médico cooperado, Unimed, a respeito então dessas questões. Começando, eu penso inicialmente sobre o que ultimamente aí tem surgido, que é a questão das células-tronco, que estão muito em alta no tratamento de várias doenças, enfim. O que tu tens a nos dizer a respeito disso? Não, realmente as pesquisas com célula-tronco, elas têm avançado. A pesquisa original que envolveu a aplicação da célula-tronco em pacientes com diabetes tipo 1, diabetes tipo 1 aquele que começa na infância, na adolescência, em que há uma destruição das células que produzem insulina. Então essa foi a primeira grande pesquisa que foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros, do interior de São Paulo, com resultados muito interessantes. Eles obtiveram, numa pequena amostra de pacientes que foram submetidos ao transplante da célula-tronco, uma taxa de cura bem alta. O que nos deixou muito entusiasmados quando a gente pensa em diabetes tipo 1, que é uma doença que começa muito cedo, envolve muito as crianças, envolve uma mudança muito grande na rotina, com várias aplicações de insulina por dia. A sobrevida é curta, não é? Hoje, com o que a gente tem de tecnologia, porque mudou muito a era dos grandes estudos, na verdade o estudo DCCT, que é um estudo em inglês, é um estudo americano que mostrou a longo prazo uma sobrevida muito menor com risco de complicações circulatórias nesse tipo de paciente com diabetes tipo 1. Hoje em dia a gente mudou um pouquinho esse perfil, porque se tem a alternativa de aplicar insulina com uma ação mais curta, uma ação mais longa, então as terapias mais intensivas, elas nos dão a possibilidade de ter uma sobrevida maior e livre de complicações. O grande problema da célula-tronco, hoje em dia, é que é um processo de pesquisa. A gente ainda não pode indicar para um paciente, porque a longo prazo não se sabe se isso vai funcionar. E todo o procedimento, o protocolo para a célula-tronco é um protocolo de risco, então se utiliza voluntários que não têm um risco muito grande para se expor a esse tipo de protocolo no início de teste. Então, na verdade, está em fase experimental ainda. Experimental, a gente ainda não tem uma evidência, porque quando a gente testa uma terapia, a terapia além de se mostrar benéfica, ela tem que se mostrar segura também. Então, por exemplo, na célula-tronco, como é que é o protocolo? Resumidamente, os pacientes são submetidos que têm um diagnóstico de diabetes tipo 1, com menos de 3 meses, 6 meses de diagnóstico. Então, tem que ser bem no começo, onde tem uma atividade de anticorpos contra as células que produzem insulina, mas ainda não tem uma destruição completa das células. Então, se faz uma quimioterapia, se elimina todo o sistema imunológico e aí se implanta a célula-tronco de novo. As pessoas têm uma ideia assim, não, eu vou implantar uma célula que vai voltar a produzir insulina. Na verdade, não é isso. Na verdade, a pesquisa com célula-tronco é para refazer o sistema imunológico, não deixar mais que o sistema agrida a célula que produz a insulina e, portanto, não se diz mais cura, mas pelo menos um tempo livre de insulina, que esse paciente possa obter um tempo sem aplicar insulina ou eventualmente não use nada de medicamentos. Só o fato de ter que ser previamente submetido a uma quimioterapia já é um procedimento de risco. Então, não é uma coisa tão simples, fácil ou mesmo tão acessível quanto as pessoas imaginam, não é? Não, não, com certeza não. Até porque todo esse procedimento e o que se observou, assim, existe já alguns efeitos que se observa, que são efeitos colaterais. Por exemplo, um percentual de pacientes desenvolveu, início da pesquisa, eram nove. Não tem mais do que 20 pacientes hoje em pesquisa, em protocolo sério, assim, de célula-tronco no Brasil. Então, o que se observou, alguns pacientes desenvolveram infertilidade. Mulheres não entraram em menopausa precocemente. Aí não se sabe direito, a longo prazo, se essas células vão ter uma proliferação adequada. Quem me garante que daqui a um tempo não tem algum risco maior? Então, o que a gente espera é que não tenha, mas precisa de um tempo maior para observar esses primeiros pacientes, para incluir mais pacientes em protocolos de célula-tronco. A pesquisa, ela começou aqui no Brasil e, desde o início do ano passado, ela começou a ser feita também em vários hospitais americanos e europeus. Então, provavelmente, num futuro próximo, a gente vai ter resultado sobre célula-tronco em diabetes tipo 1. Em diabetes tipo 2, que é aquele que surge geralmente após os 40 anos, e mais relacionado à obesidade. Nem pensar, fora de cogitação, então. Existem pesquisas de célula-tronco em tipo 2, mas como ele tem uma característica, a causa do diabetes engloba várias outras causas, são várias que acabam determinando o surgimento da doença, então é muito difícil você, com simplesmente uma terapia de célula-tronco, conseguir resolver todos esses aspectos. Se a gente for pensar, existem pelo menos oito mecanismos que causam diabetes tipo 2. A terapia teria que resolver os outros mecanismos, os oito mecanismos. Então, é um pouco mais complicado. No tipo 2, é mais difícil. Aproveitando que você está citando esses mecanismos aí, nós poderíamos já, para as pessoas, ao invés de pensarem em uma terapia com células-tronco, pensarem em prevenção, em tentar evitar o surgimento do diabetes tipo 2 ou, quem sabe, diminuir os riscos para isso. O que você aconselharia para as pessoas se precaverem contra isso? Especialmente, eu creio, as pessoas que já têm uma história familiar, outras não têm história e podem também vir a ter. Isso é bem importante, porque, na verdade, se você trabalhar com prevenção, o risco de desenvolvimento da doença é muito reduzido. A gente consegue reduções de 40%, 60% da incidência de diabetes à medida que se trabalha com prevenção. Então, a prevenção, na verdade, envolve mudar os fatores ambientais, bem claramente, evitar ganhar muito peso, evitar uma vida mais sedentária, porque são os principais fatores ambientais que aumentam o risco do surgimento do diabetes tipo 2. Existe, às vezes, uma predisposição genética muito importante. Uma pessoa tem uma história familiar de diabetes. Então, isso já deve gerar um alerta que ela tem que ter uma qualidade de vida melhor. Que eu diria que é o que ela pode fazer. O restante é predisposição genética mesmo, que pode surgir com envelhecimento a doença. Mas, hoje, a gente vê muitas crianças, por exemplo, jovens, adolescentes, com diabetes que surgiria depois dos 40 anos. É um diabetes tipo 2 que surge em criança e adolescente. Isso é um fenômeno novo que a gente está tentando entender, mas, certamente, é um fenômeno que acompanha toda a epidemia de obesidade. Então, os americanos têm, infelizmente, ao vivo nos dado esse exemplo de doenças. Acho que no Brasil não é tão diferente. A gente tem visto no consultório, eventualmente, crianças jovens com padrão de diabetes, que seria um padrão depois dos 40 anos, um diabetes tipo 2, e associado à obesidade, com uma forte história familiar. O que a gente vê aí é uma febre por fast foods que acabam trazendo consequências, às vezes, muito sérias para a vida de uma pessoa e a sua família, precocemente. Com certeza. Acho que a escolha alimentar acaba resultando diretamente sobre a sua qualidade de vida. Quando a gente trabalha com essas doenças que têm claramente um efeito direto na sua qualidade de vida, a obesidade, diabetes, pressão alta, e vai se esmiuçar a causa, geralmente são pessoas que têm hábitos alimentares que não são os mais adequados, têm uma vida mais estressante. Hoje em dia está todo mundo correndo, tem que trabalhar, tem muitas horas de trabalho, e, ao mesmo tempo, têm uma vida mais sedentária. Então, acho que esse conjunto todo, sedentarismo, estresse, má alimentação, predispõem ao surgimento de doenças como obesidade e diabetes. Hipertensão. Hipertensão, as doenças cardíacas. A gente vê hoje pacientes muito jovens já com infarto, com angina. Então, eu acho que existe uma predisposição individual, mas existe também a exposição. Se eu me exponho mais... E sabe até o próprio câncer que tem surgido tanto em jovens, não é, Eduardo? Mas, para você que perguntou aí sobre tratamento de diabetes com células-tronco, terapia de células-tronco, está aí a resposta, através do doutor Eduardo Camargo, médico endocrinologista cooperado Unimed. Mas, depois dos nossos comerciais, a gente vai perguntar para ele sobre um outro tratamento aí, tão falado e perguntado por você, a cirurgia do diabetes. Então, continue conosco. Viermo.